Mudando de assunto, você sabia, você sabe o que transforma um bem em patrimônio material ou imaterial? O IPEA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, realiza encontros itinerantes. A proposta das reuniões é conscientizar a população de cada município sobre a valorização dos patrimônios culturais tombados pelo Estado. O governador Valadares foi sede de um evento. O tema do encontro foi a permanência dos acervos como exercícios de cidadania, os arquivos como destaque na preservação do patrimônio cultural. Ao todo, secretários de cultura, de turismo e de educação de cerca de 30 cidades da região participaram do evento. Uma oportunidade de se inteirar melhor do programa ICMS Patrimônio Cultural. Esse programa é um programa já instituído desde 1995, lá atrás na famosa lei Robin Hood, de redistribuição de um percentual do ICMS cultural, que é repassado aos municípios que têm um programa que investe, por exemplo, em educação patrimonial, que tem legislação, se tem conselho de patrimônio cultural, se tem bens tombados, enfim. Toda essa parte de critérios que são avaliados e pontuados e que aí o município que faz, que cumpre esses critérios, ele recebe um percentual deste imposto que é voltado para que ele invista mais ainda nesses bens culturais. Este é o sétimo encontro presencial promovido no Estado só neste ano. Os próximos serão entre novembro e dezembro. Em governador Valadares, o foco da reunião foi quanto à preservação dos trabalhos e informações de preservação do patrimônio cultural no período de transição das gestões municipais. A gente foca basicamente na explicação e na conversa com os agentes locais, os gestores, sobre o que é esse programa, como é que eles estão executando, quais as dificuldades que têm, quais sugestões que têm também para a construção dessa política pública. E essa aqui, especificamente, a gente está trabalhando com a questão da manutenção dos acervos arquivísticos nesses períodos de transição eleitoral. Ou seja, a importância que se tem de manter os arquivos, que a política continue, independentemente da troca de gestão, enfim, de uma política que é executada para o próprio município. Em governador Valadares, dados da Prefeitura apontam que são pelo menos 19 bens tombados como patrimônio cultural da cidade, além de 39 inventariados. Entre eles, o Centro Cultural Nelson Mandela, a Banda Lira 30 de Janeiro, o Pico da Ibituruna e a Açucareira. Luiz explica o que torna algum bem em patrimônio material ou imaterial. Patrimônio material é aquele patrimônio que a gente está mais acostumado a entender, né? Igrejas, praças, uma montanha, uma imagem de um santo, alguma coisa nesse sentido. Aquilo que tem materialidade, né? E sobre esse tipo de bem, a gente faz um instrumento que se chama tombamento, né? Que é o mais conhecido. Para os bens imateriais, são aqueles que são saberes, fazeres, festas, ritos, né? Formas de expressão, que são passados de geração em geração, independentemente de uma materialidade, né? Então, esse a gente classifica como patrimônios e bens imateriais. E a forma de proteção a gente chama registro. Então, é basicamente uma divisão ali, metodológica também, de abordagem. Mas que na prática, o que a gente quer garantir é que tanto patrimônio material quanto patrimônio material sejam preservados. Porque isso faz parte da identidade, faz parte de todo um pertencimento da população. E por isso deve ser preservado. Presente em 52 cidades da região, o Circuito Turístico Trilhas do Rio Doce é um importante aliado dos municípios na preservação dos patrimônios culturais. A gestora do circuito falou da importância da capacitação e da discussão do foco dado a transição das gestões municipais. De ressaltar riqueza patrimonial, de preservação, da consciência aí, de ter essa experiência, seja cultural e turística. Esse olhar tem que ser diferente daqui pra frente agora, na interpretação desses patrimônios, para que a gente possa abrir as portas para receber esse turista e que esse turista também tenha esse olhar como a comunidade tem. Então não adianta a gente ter uma riqueza patrimonial se a comunidade não tem o sentimento de pertencimento, não tem aquele querer de preservar, de conhecer, porque também não adianta só preservar, ele tem que ir além, olhar, de conhecer profundo aquele patrimônio, para que ele possa estar divulgando cada vez mais. Então esse turista, quando ele chega na cidade, que a cidade importa com o patrimônio, ela também vai ver que a cidade é uma cidade especial.